As comissões permanentes de Constituição e Justiça e de Saúde Pública se reuniram na manhã de quinta-feira. Entre os assuntos discutidos, um projeto que determina a exposição pelas unidades básicas de saúde de cartazes sobre o crime de omissão de socorro. Veja mais informações. Oito itens passaram pela análise da Comissão de Constituição e Justiça na manhã da última quinta-feira. Um deles foi apresentado pela vereadora Carol Ribeiro, do PMDB. O presidente da comissão, o vereador Marcelo Lula Seminaldo, falou sobre o projeto de lei que recebeu o nome de Alimentacão. É um projeto que visa garantir que as pessoas tenham o direito de colocar na porta dos seus estabelecimentos comerciais sem ter qualquer sanção e na porta das suas residências, comedouros e locais onde os animais possam também beber água. E com vistas a garantir que os animais de rua, que não tem um proprietário, possam se alimentar e tomar sua água adequadamente. A ideia é boa. A gente só pediu para que fosse feita uma adequação do ponto de vista da técnica, mas a feita adequação provavelmente deve ter a parecer favorável e que se vire lei no nosso município, seja referência não só para Guarulhos, mas para as outras cidades do estado de São Paulo. A Comissão de Saúde Pública analisou dois projetos de lei. Ambos foram apresentados pelo ex-vereador Guti em parceria com o pastor Anistaldo, do PSC. O presidente da comissão, o doutor Alexandre Dentista, explicou o parecer dado ao projeto que determina que as unidades básicas de saúde da cidade exponham cartazes sobre o crime de omissão de socorro. Nós temos um parecer favorável, que é um projeto muito bom, que é do vereador Anistaldo, e desde a época também que o prefeito Guti era vereador nessa casa. É um projeto muito importante, de fixação de cartazes nas unidades de saúde, para poder mostrar para a população qual é a penalidade de omissão de socorro. É basicamente o projeto esse que nós achamos importante e demos favorável para que realmente a população tenha seu direito e os profissionais veem que realmente, com esse cartaz fixado, ele tem que ter um pouco mais de responsabilidade no atendimento da nossa população. Legenda Adriana Zanotto